Marcelino Moreno, boa bola por dentro, Pinho ajeitou, Bruno Gomes viu bem aqui na ponta, se manda o Caio, abriu, bateu pro gol! Gol! Do Coritiba! Caio, a joia da base, piado couto! Você com a gente em todas as partes do planeta, curtindo esse jogo, vem aí contra-ataque, Manga com ela no mano a mano, tocou por dentro, olha o segundo, passou da bola! O Pinho chegou atrasado, defesa do Atlético estava desprevenida, Caio fez um a zero, saída errada do Coritiba, vem o Pablo com ela, avançou, olhou pro Teranzi, rolou, Teranzi entrou na área, devolveu o Pablo! Gol! Gol! Do Atlético! Num mole danado do time do Coritiba, saiu jogando errado, o Pablo estava esperto! Vitor Bueno vem, acelera, escapa da marcação, bateu pro gol, Gabriel, um tapa esquisito! A bola não sai, o Nathanael tira! Uma arrancada boa do Bueno, por esse ângulo a gente vai ter uma melhor noção, o chute, o Gabriel pegou de um jeito esquisito! E aí ele ficou tirando com o olho, hein? Se mexe o Moreno, Trindade, meteu na marca do pênalti, Bento! Defesaça do goleiro do Atlético! O Chancellor subiu lá no terceiro andar, cabeceou bem demais, o Bento também foi muito bem! Davi Teranzi, partiu, bateu pro gol, no travessão! Bela batida do Teranzi, pega muito bem na bola, o Gabriel foi meio na dúvida se fazia o golpe de vista, se tirava, se recolhia o braço, a bola caiu rápido! Olha só, o Gabriel não chega a tocar, né? O torcida queria ali a saída de bola, estava em cima, não deu, vem o Pedrinho, tomou de volta, acelera, rolou, Pablo, Pedrinho entrou, conduziu, bateu pro gol, pra fora! Mas que jogadaça do Pedrinho, hein? Olha como ele escapa, acaba batendo, ela saiu, Gabriel fez o golpe de vista! O Canobio vem pra cima, olhou, bateu pro gol, o Gabriel! Defesaça do goleiro do Coxa! E que foguete do Canobio, hein? Olha que boa bola, Madson, chegou, cruzou, pra trás, ajeitou o Teranzi, vem o chute pro gol, no travessão! E ela tocou de volta no Gabriel! Bernardo, falta! Esse passe não saiu! E aí o clima esquenta, hein? O Manga com o Teranzi, tem dedo na cara, fechou o caroço, o Thiago Olheno chegou ali também! Olha, olha aí a posição, que coisa! O clima esquenta, nervos à flor da pele! Algumas agressões ficaram bem nítidas, que foram lances claros pra cartões vermelhos, vamos ver se o Apo conseguiu ver, não tendo o VAR, né? Que é um problema nesse caso! É, não tem o VAR! Você vê que o Manga tava ali com o Teranzi, aí o Thiago Olheno chegou, o Gabriel também! Hugo Moura aí, jogador do Curitiba, chega ali falar com o Aleph Manga! O Pablo tá ali, eu não vi o que o Manga fez! Ih, rapaz, o Pedrinho chegou por trás do Manga agora! Manga é contido, olha aí a encrenca! O Clássico termina de um jeito feio! Já tem mais uma briga ali! Fabrício Daniel agora vai! Isso não é nada legal, porque a arquibancada tá ali! É um momento tenso do Clássico! Olha, teve agora alguém ali que invadiu o campo, me parece, hein? Isso, foi alguém que foi agredir o goleiro reserva do Curitiba! Me parece que o rapaz invadiu o campo, já tá contido! Aí se estranha, o Márcio põe a mão no rosto! O Terance reage! Já dá pra ver que o Canobi atravessa e vem... Canobi não, é o Coelho, né? Aí vem o Gabriel! Aí chega o Manga, dá por trás no Terance! Eles se estranham, tem troca de socos! Aí vem o Thiago Heleno, já tá no Manga!